Olá pessoal, Sweets aqui na área com vocês, e dessa vez eu vim mostrar um pouco de toda a nossa jornada nesses dois meses de treinamento com a Line do Competitivo aqui do Clã Fantasy Death. No dia 8 de setembro eu fui designado como coach reserva da Line, e como já sabia nosso tempo de treino em comparação às demais equipes era muito inferior, nossa experiência e nível de jogo também não eram comparadas às experiências das demais. Nós tínhamos pouquíssimo tempo para aprender e colocar em prática muita, mas muita informação e jogabilidade. O team play era o nosso objetivo central, mas minha maior preocupação sempre foi o psicológico e a experiência que os campeonatos trazem consigo. Toda a frieza e o raciocínio rápido que te ajudam a definir a melhor estratégia e o que você deve fazer naquela situação para vencer a partida. E tudo isso não poderiam dividir espaço com o nervosismo que toda essa responsabilidade nos proporcionava. Afinal de contas estávamos representando uma família? Estávamos representando o Clã Fantasy Death. Dessa forma resolvemos então abordar princípios básicos de estratégias, táticas, sincronia e jogabilidade individual. Dentro desta pasta está toda a organização preparada para tentar alcançar nosso objetivo. Para cada mapa foi desenvolvido táticas de ataque e defesa, que sim, eram executados e modificados decorrentes da resposta e movimentação inimiga. Treinamentos individuais foram apresentados para cada membro, que por sua vez mostravam diariamente seus resultados para que pudéssemos acompanhar sua evolução e seu desempenho. Análise em campeonato russo, treinamento de combos de granadas e smokes, montagens de uma tabela tática de ataque e defesa para cada mapa também foram executados. E mesmo com todo esse planejamento, nós não contávamos com problemas pessoais e técnicos que geralmente atrapalham esta organização. Nessa tabela vai mostrar o início da Line Fantasy Death. Nessa coluna da esquerda nós temos as datas e o que aconteceu em cada dia, CF de entrosamento, reunião, treino tático, mais CF, CF com complete que às vezes faltou alguém, os dias de descansos. Nessa parte central, mais acima, temos os nomes dos players que estão na Line neste período de treino. E na parte da direita, algumas observações relevantes para cada dia de treino. Então na primeira semana, iniciando com o Major, Itália, Autismo, Aninho, The Boxer e os suítes de reserva, nós tivemos a primeira semana de treinamento. Na segunda semana, eu não vou entrar em detalhes porque da mudança, porque envolve problemas pessoais, de família e problemas técnicos também. Mas na segunda semana, entrou o Smith e o Fusileiro Nex na Line. Jogamos o primeiro campeonato, perdemos o primeiro campeonato, voltamos a treinar na segunda-feira, só que a avó do Maninho acabou falecendo. The Boxer teve seus problemas e o Fusileiro Nex acabou entrando no lugar dele. Ao voltarmos para o treinamento, houve uma grande mudança, principalmente nas classes que representavam a Line. Antes, era um médico, dois snipers e dois fuzileiros. Agora, seria um médico, dois fuzis, um sniper e um engenheiro. Treinamos dois dias, enfrentamos essas mudanças, as dificuldades delas. E no dia do campeonato, infelizmente, o computador do Maninho acabou dando problema. O Player The Boxer estava presente, infelizmente não tinha treinado com a Line. Jogamos o campeonato, que acabamos perdendo. Voltamos ao treinamento normal, na segunda-feira, mesmo com algumas faltas e alguns atrasos que, querendo ou não, acabam atrapalhando. O geral teve um bom desempenho. A gente jogou o campeonato de número 3 e ganhamos. Na quarta semana, houve uma mudança na Line, de um dos reservas, mas que não afetaria a Line principal. No entanto, todos já tínhamos compromissos marcados, portanto, a gente não jogou o campeonato de número 4. E, infelizmente, ao retornar, na próxima semana de campeonato número 5, Italian ficou com problema no computador, aonde estragou sua placa de vídeo. E o fuzileiro Nexus, mais conhecido como Manel, também acabou estragando sua placa mais e seu processador. Conseguimos, então, a ajuda do Catatau, que por um lápis de tempo ele tinha voltado a jogar. A gente falou com ele e treinamos aquela semana. No campeonato de número 5, então, jogamos com Big Z, Ortiz, Maninho, Catatau e ETC. Chegamos na oitava de finais, conseguindo 40 pontos. E na semana do campeonato de número 6, mais uma vez a Line se modifica. O engenheiro STN, o Stone, entra como reserva, ETC assume o lugar de fuzileiro. Treinamos toda aquela semana para passar todas as táticas para o Stone, para o ETC, arrumar alguns erros. E se preparamos para jogar. Chegou no dia, faltou energia para o Ortiz, faltou energia para o Stone. Jogamos só com 4 membros e acabamos perdendo. Na semana, então, das conferências de número 1, eu já não estava mais com compromissos familiares. E pude, então, entrar na Line. Treinamos bastante e nos preparamos para o jogo. No entanto, mais uma vez, faltou energia na casa do Ortiz. Voltou depois, mas ele foi expulso por suspeita de hack. Esse bug que quase todo mundo aí já conhece no querido Warface. E, infelizmente, ele não conseguiu estar com a gente. Mas, conseguimos superar esse desafio com grande ajuda do nosso médico Big Z, em uma das suas jogadas extraordinárias. Nos deu força e ânimo para chegarmos até o final e conquistarmos essa vitória. A semana de treino continuou. Treinamos e nos dedicamos porque sabíamos que o nosso oponente era um grande time, um time de grande respeito. Mesmo assim, não conseguimos lidar com as diferenças de experiência e psicológico e perdemos a partida. Por fim, tivemos mais uma mudança na Line. Eu tinha um compromisso familiar e o crew teve que me substituir como integrante principal. Treinamos duro a semana inteira. Revisamos tudo o mais rápido possível para o novo integrante. Mas, mesmo assim, perdemos a batalha. Nosso grande objetivo neste campeonato, infelizmente, não se concretizou. Mas não estamos justificando a derrota, e sim apresentando os fatos à família FantasDev e dizendo que, ano que vem, voltaremos mais fortes.